Vamos lá para o Pará, que é o meu lançarino? Pará, é o meu lançarino. Vamos lá para o Pará, vamos de Carimbó! Vamos lá! Ai, que busca aí, vamos lá! Vamos lá para o Pará. Vamos lá para o Pará, vamos lá para o Pará. Vamos lá para o Pará. Vamos lá para o Pará, vamos lá para o Pará. Vamos lá para o Pará, vamos lá para o Pará. 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 Tchau, tchau.